No mês de maio, o presidente do Legislativo, Luiz Carlos Forte, participou da cerimônia de assinatura da doação do sobrado localizado entre as ruas Floriano Peixoto e Eneste Bec, pelo jornalista Marcelo Canelas, a TV Ovo. O ato simbólico também apresentou à comunidade o projeto de restauração da casa, que completa 100 anos em 2016. Fazer coisas em comunidade, com parceiros, é algo que só pode me deixar feliz. Essa é uma parceria que se estabeleceu a partir de uma identificação imediata entre a minha trajetória e a trajetória da TV Ovo. A gente está juntando essas coisas todas para dar um significado para essa casa que faz parte da identidade de Santa Maria. Isso aqui vai virar um centro cultural. A gente espera que cheie de gente e que possa refletir sobre a cultura da cidade, que possa gerar conhecimento e que possa ser um espaço de convivência entre as pessoas. A TV Ovo trabalha com memória. Ele já tem um tremendo patrimônio intelectual gerado por eles, de memória, da memória dos nossos bairros, dos nossos distritos, das histórias da cidade. Isso tudo vai ser armazenado no Museu da Imagem e do Som, aqui dentro desse sobrado, com acesso à comunidade. Então, já existe um estofo. Essa casa não será uma casa vazia, será uma casa de ideias, em que as pessoas podem vir e pesquisar e participar ativamente da vida. Então, um centro cultural só tem sentido se ele for uma coisa viva. Reformar um prédio e abrir para visitação faz muito pouco sentido. E a TV Ovo é a garantia de que, de fato, esse centro cultural será, de fato, algo vivo. Paulo Tavares, um dos fundadores da TV Ovo, relembrou que no dia 12 de maio de 1996, iniciou o projeto da Oficina de TV Vídeo Oeste, direcionada ao público jovem, realizada pela Associação Comunitária da Vila Caramelo. Nunca imaginei que a TV Ovo chegasse aos 20 anos e com o desenvolvimento que ela teve durante esse período. Porque o que a gente pensou naquele momento de propor uma oficina para jovens da comunidade da Vila Caramelo era simplesmente poder dar oportunidade para esses jovens conhecer essa nova linguagem e, a partir disso, fazer alguns vídeos. E isso era um projeto de um ano. E o interessante foi que, depois desse primeiro ano, os próprios jovens quiseram continuar aprendendo e se desenvolvendo e realizando novas produções. Então, isso, que, na verdade, é esse desejo desses jovens que foi o pontapé, que eu acredito que foi o pontapé fundamental para que a TV Ovo conseguisse, vamos dizer assim, crescer e chegar hoje aos seus 20 anos. Nós estamos aqui prestigiando esse ato de uma doação de uma área imobiliária de um valor importante, onde o Marcelo doa essa área, onde o valor humano, cultural e de transformação da sociedade é incalculável. Então, na realidade, o Poder Legislativo sempre foi e sempre será parceiro da TV Ovo em qualquer ato que, dentro da legalidade, a Câmara possa estar presente. Na realidade, hoje nos deixa emocionados nesse ato de ver esse ato de amor e de doação de um cidadão de Santa Maria doando para a TV Ovo, que nasceu lá na periferia, no bairro, com o objetivo de transformar vidas. Isso, para nós, nos deixa com a responsabilidade de cada vez estar mais parceiro da TV Ovo e vamos aproximar o Poder Legislativo cada vez mais da TV Ovo.